Vem comigo, é hora do telespectador 9, 9, 1, 11, 14, 43. Você conhece, Jairão, o João Vassoura? Hum, ele falou, hum, conheço não. Vassourinha, meu amigo, Jairão, telespectador do Balan Geral. Ele mandou um abraço pra vocês, viu? Eu tô copiando aqui o abraço. É, viu, Vassoura? O Jair vai passar o rodo no C. É, e falou assim, ô, Nico, manda pra mim um abraço. Se você puder, ele pediu, foi uma música, Jairão. Eu posso mandar música pros outros? Aqui não é rádio, não, João Vassoura? Aqui, ele mandou aqui. Aqui. Alô, Gabriel Duarte? Prepara uma música à tarde aí pro João Vassoura. Aqui não roda música, não, João Vassoura. Aqui é só balança. Ó, se você puder, manda uma música, ele pediu. E os parabéns pro meu sobrinho, Marlon, que é seu ouvinte, viu? Lá em Londres, ele põe a televisão lá e fica só escutando, não gosta de assistir, não. Tá lá em Londres, que está fazendo aniversário hoje também a minha filha Diana, que comemorou dia 9 de março, que também é meu ouvinte lá nos Estados Unidos da América. Desde já, agradeço João Ângelo, conhecido como Vassourinha, João Vassoura. Um abraço pro Marlon em Londres e pra filha do João Vassoura, Diana, lá nos Estados Unidos da América. Aí tá dado o recado. 9911-1443. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Ó, digamos que sim. Eu sobrevivi ao primeiro bloco. Eu sobrevivi. Continuo bem. Sou Adriana do bairro São Geraldo. Manda um abraço pra minha filha. Seria Taina? Ou Tainá? Seria Tainá, né? Que tá sem acento, mas vai lá. Tainá. Ela está esperando. Fez aniversário este mês. Eu amo o seu programa. Beijo. Ô, Adriana. Eu acho que o nome dela é esse mesmo. Tainá. Eu espero estar falando certo, Tainá. Eu espero. Próxima. Ué. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um alô para o Preto e Branco. Meu cachorrinho. Alô, Preto e Branco. Olha lá. Manda um alô também pra minha família em Laginha. Você anota 10 mil. E a dancinha, hein? Ah, não quero dançar hoje, não. Hã? Não. Que estranhei que teve o primeiro bloco, não. Só se for dancinha depois. Agora eu vou mexer com isso, não. Não, misericórdia. Aguento, não. Ah, pelo amor de Deus. Valeu, Ana Hilton. Tamo junto. Um abraço pro Preto e Branco aí. Oh, você tava sumido, hein, Ercília. Aham. Eu digo, não me abandone. Você vai e me abandona. Boa tarde, Nico e equipe. Sou o Ercília do bairro Nossa Senhora das Graças. Hoje é aniversário do Mauro. Amor da minha vida. Dá ele aí, ó. Eu te amo muito. Beijo no seu coração. Aí. Vê lá, manito. É uma homenagem. Os brutos da estrada. Aí, 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 manja de moto. Boa tarde, Nico. E pra essa equipe nota mil. Manda um abraço e um feliz aniversário pro meu pai, José Alvinho. Alô, seu José Alvinho. Tamo junto. E pra minha mãe, Nelly. Neste mês estão completando 78 anos de vida. Amo demais e tem que amar, né? Creusene, um beijo pra você, viu? Você lembra o nome da diretora que trabalhou com a gente aqui? Olha lá, ó. Salgadinhos maravilhosos na mesa pra nós. Ei, maravilha. Próxima. Boa tarde, Nico. Um abraço pra toda a equipe do Balanço Geral. Aqui é a Thaís de Mantena. Nico, um abração de toda a minha família. Quero que você mande um abraço pro meu pequeno Maxwell, de dois meses. Olha o olhar do Maxwell. Ó, parece o Abuticaba. Isso aí é um bonitão, é? Olha lá. Bom final de semana pra vocês. Ah! Faz a dancinha pra nós, faz. Faz a dancinha com esse primeiro bloco pesadão. E aí, Thaís? Aí você me quebra aí. Olha lá. Ele pediu um abraço e mandou aqui. Ô, pastorinha. Boa tarde, Nico. Se puder, manda uma música. Põe uma música, Gabigol. Você tá pedindo música demais. Vou fazer igual a locução de rádio. Aqui. É. Meio-dia aí. Trinta e seis, hein, governador. A dança? Olha a música. É, mas, né? Ó, se puder. Toma aqui, Lamonier. Se puder, manda uma música. E os parabéns para o meu sobrinho Marlon, que é seu ouvinte em Londres. Vai fazer aniversário hoje. E também pra minha filha Diana, que comemorou no dia nove de março também. Sou ouvinte lá nos Estados Unidos da América. Deixa eu agradecer. João Ângelo. Preparou a música pra ele aí? Em Valadares. Meio-dia aí. Trinta e seis. O que é...